Vem, chegue mais, você é uma mulher tão carinhosa Vem, me beijam mais, que o seu corpo é meu conforto Sobre a luz da vela, seus traços são o meu encanto A nossa pele sobre a pele, a nossa noite Vê, se esquece, a nossa história atrapalhada Vem, me cresce, me desapaixonada Seus cabelos soltos moldam teu rosto Os seus cabelos molhados são saborosos Os seus cabelos soltos moldam teu rosto Os seus cabelos soltos moldam teu rosto Os seus cabelos soltos moldam teu rosto Que o seu corpo é meu conforto Sobre a luz da vela, seus traços são o meu encanto A nossa pele sobre a pele, a nossa noite Vem, se esquece, a nossa história atrapalhada Vem, me cresce, me desapaixonada Seus cabelos soltos moldam teu rosto Os seus cabelos molhados são saborosos Os seus cabelos soltos moldam teu rosto Os seus cabelos soltos moldam teu rosto Os seus cabelos soltos moldam teu rosto